O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 9 de setembro. Musas da Era de Ouro de Hollywood são destaque em mostras de cinema e também em livro, que será lançado hoje. Mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas para o Enem 2024. Prorrogado prazo para estudantes quitarem dívidas de financiamento estudantil. O Bom Dia Alerj começa agora. Neste setembro amarelo e às vésperas do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina promovem a campanha Se Precisar, Peça Ajuda. Desde 2013, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina promovem uma série de ações para apoiar e conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental e prevenir o suicídio. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de um milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano em todo o mundo, incluindo os casos subnotificados. No Brasil, já passamos de 15 mil casos notificados anualmente, com uma tendência preocupante de crescimento entre os jovens. A maioria dos casos de suicídio está diretamente relacionado a doenças mentais não diagnosticadas ou não tratadas adequadamente. Esses casos poderiam ser evitados com informação e acesso a tratamento psiquiátrico. Para saber mais sobre a campanha, acesse www.setembroamarelo.com Em 2013, nós começamos os estudos para em 2014 começar a campanha Setembro Amarelo. E há 11 anos, então, nós temos trabalhado para diminuir os índices de suicídio no país. E como uma associação pode ajudar? Orientando a população. Levando conhecimento sobre o tema, orientando o que pode ser feito, onde buscar ajuda, como buscar ajuda, a quem procurar, para que você possa prevenir morte de milhares de pessoas. Se você precisar, peça ajuda. Procure ajuda. Procure um psiquiatra. E se tiver ideias prevalentes sobre suicídio, vontade de morrer, isso é porque está doente. E estando doente e tem uma emergência, chama o SAMU. Vai poder te ajudar de imediato. E se você tem alguém que está com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ideia, una-se a ele. Diga que vai ajudar. Diga que vai levar um serviço de saúde. E o leve. Porque a gente pode salvar muitas vidas. Turistas e cariocas já podem contar com mais um meio de transporte alternativo e sustentável, o Bicitaxi, que já está disponível no centro da cidade. O repórter Paulo Vitor Viviani traz todas as informações sobre essa modalidade de táxi. Bom dia, PV. Olá, bom dia para você, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV. Aliás, uma iniciativa muito bacana aqui da nossa cidade, né, Vicente? Vou pedir para o nosso cinegrafista Wallace Lima mostrar um pouquinho. O Bicitaxi comporta até quatro passageiros para fazer um passeio aqui pelo centro da cidade, conhecer o Museu da Manhã, conhecer a Roda Gigante, o Aquário. E essa iniciativa idealizada pelo australiano Michael Link. Michael, muito prazer. Bom dia. Conta um pouquinho para a gente como surgiu essa iniciativa de trazer o Bicitaxi aqui para o Rio. Olha, eu trabalhei a minha vida toda com esse assunto de transporte sustentável. E eu trabalhei em Londres, muitos anos atrás, com bicitaxis. E foi um trabalho meio de viagem, né, para passar tempo, ganhar uma grana. Mas virou a minha profissão. Eu fiz consultoria até com o Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento Asiático, em vários países no mundo inteiro. E um dia eu estava em um engarrafamento em Bangladesh, num bicitaxi, onde 40% das viagens por dia são de bicitaxi. Eu pensei, eu tenho que fazer isso no Rio. Eu tenho que levar esse meio de transporte para o Rio de Janeiro. Tem muito a ver com a vida carioca, com a personalidade da cidade. E é aberto, livre, divertido e sustentável também. E eu comecei a pensar nisso. E foi um projeto de muitos anos para sair do papel. Mas finalmente consegui e está sendo muito bem recebido aqui. É, Vicente, o pensamento também na questão da sustentabilidade, né, Maicon? A gente vê aqui passagem o tempo todo de carro, de ônibus, de moto, de caminhão. E essa questão da sustentabilidade é muito importante. Como é que foi esse pensamento de trazer essa questão da sustentabilidade para o nosso país? Olha, eu acho que o Brasil já está fazendo muitos, trabalhando em muitas frentes nesse sentido. Temos uma ciclovia bem feita atrás, na Avenida Rio Branco. Tem um VLT, que é um meio de transporte de qualidade. Mas tem um monte de carros por aqui também. E todo mundo sabe que o planeta está cada vez mais em perigo com esse esquecimento global. E temos que agir com mais urgência. E meu projeto é um pequeno exemplo para as pessoas pensarem diferente sobre transporte nas cidades. E é uma questão de urgência, né? Temos que botar mais projetos no chão e isso é mais um desses para abrir a mente das pessoas. Além de oferecer um meio de transporte de qualidade. Falando sobre um pouquinho desse city tour, dessas viagens, quais são as localidades que as pessoas que conseguem esse serviço, elas conseguem passear aqui pelo centro do Rio? Olha, ficamos na Praça Mauá, ao lado do Museu do Amanhã e Aquário do Rio. Esses são os principais pontos para transporte e viagens curtos. E também oferecemos passeios de até três horas, visitando todos os pontos culturais, históricos na cidade. E fiz um mapeamento e tem até 72 pontos que podemos visitar e apresentar para os turistas. Isso foi um motivo também para o serviço, que é turismo nessa região, é um pouco mal explorado, né? Os turistas chegaram querendo ver Cristo, querendo ver as praias, mas não tem muita oferta aqui no centro da cidade. Então, isso foi um dos grandes motivos. Mas pode procurar na internet ou no Museu do Amanhã e Aquário. Em relação à perspectiva para o futuro dessa ideia, né? Hoje você conta com 15 bicicletas espalhadas aqui pelo Rio de Janeiro. Qual a sua perspectiva para o futuro em relação à sustentabilidade e também sobre esse projeto? Prevê um crescimento desse projeto e mais pessoas utilizando bicicletas? Sim, olha, tem dois frentes. Eu quero mais ligação com o transporte público, fazendo a primeira e a última milha do passeio. e quero mais ligação com a cultura e os pontos culturais na cidade, oferecendo uma melhorada na acessibilidade para as visitas para a cidade. Maico, muito obrigado. Ô Vicente, agora eu vou aproveitar que a gente está de bicicleta, né? E eu vou voltar para a redação. Não vou deixar de usar o bicicleta. Daqui a pouco a gente se vê no estúdio, tá Vicente? Valeu, tchau, tchau. Tchau. Se deu bem, PV, né? Muito legal. O importante agora também é espalhar mais esse tipo de transporte aqui pelo centro do Rio, porque quase a gente não vê, né? Vamos ver se aumenta aí, aumenta também a sustentabilidade. Muito obrigado aí, PV. Bom passeio. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Música O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e NEP entrou em contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024. Mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas, superando as últimas edições. A aplicação das provas será nos dias 3 e 10 de novembro. Estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil vão ter mais tempo de renegociação. O prazo dado pelo governo, que terminaria em agosto, foi prorrogado para 31 de dezembro. O programa Desenrola Fies permite que alunos que financiaram as mensalidades de universidades particulares reduzam o valor que ainda estão devendo, com descontos de até 99%. Podem participar os alunos que assinaram o contrato de financiamento até 2017 e que ainda estavam com débitos em 30 de junho do ano passado. Para ter acesso aos benefícios do Desenrola Fies, basta entrar em contato com a Caixa Econômica Federal ou com o Banco do Brasil. O estado do Rio de Janeiro contava com mais de 96 mil estudantes inadimplentes no ano passado. 16 divas do cinema americano são o assunto de um livro de uma mostra de filmes. A jornalista e crítica de cinema Luciana Costa organizou o livro Divas, As Musas da Era do Ouro de Hollywood, que vai ser lançado hoje às 7 da noite na livraria da Travessa, no Leblon. Luciana também é curadora da mostra que vai de 11 a 18 de setembro na Estação Net Rio, com filmes das grandes atrizes de Hollywood, como Marilyn Monroe, Greta Garbo, Bette Davis e Ava Gartner. É uma oportunidade única de entrar em contato com a história do cinema e com o imaginário criado nas telas dos anos 1920 a 1960. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui do estado. Aqui na tela você vê aí Bom Jardim, que está com sol, 23 graus, céu limpo. São Sebastião do Alto está com nuvens quebradas, 25 graus. Pinheiral com sol, 27 graus, céu limpo. E Coatis também com sol, céu limpo, 27 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. A segunda-feira amanheceu com sol, você vê imagens aí da Baía de Guanabara. O tempo já está quente, bastante movimento na ponte Rio Niterói. Nesse momento faz 22 graus, a máxima prevista para hoje é de 34 graus. Não há previsão de chuva para hoje. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho